Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a responsabilidade legal de uma empresa aérea, de dar assistência às famílias das vítimas de acidentes como este que aconteceu em Vinhedo. Para isso, recebemos o advogado especialista em direito aeronáutico, Marcial Sá. Muito obrigado pela entrevista, pela atenção com a gente. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lília. É uma satisfação estar aqui para poder responder as questões de você. Eu queria inicialmente externar os meus sentimentos, os meus pésames às famílias inlutadas nesse acidente, tanto dos passageiros quanto da tripulação. E fico aqui à disposição para responder as suas perguntas. Esse é o nosso sentimento também. Essas famílias vão sofrer muito mais do que já estão sofrendo por um período muito mais longo de tempo para receber o que lhes é de direito ou não? Veja, Rafael, se buscar a tutela judicial, sim. Os processos judiciais, como todos sabem, são demorados. Especificamente em matéria aeronáutica, que demanda perícias e várias questões envolvidas, às vezes até várias partes também envolvidas, demora realmente um pouco. Eu diria que esse processo deverá ser bem demorado. Agora, se houver acordo entre as famílias das vítimas e a companhia aérea, não. Isso aí tende a se resolver em 60, 90 dias. Agora, doutor, as próprias investigações, e aqui eu falo das investigações técnicas, do Senipa, especialmente, elas costumam demorar para apontar uma conclusão efetiva do acidente. E aí falávamos ontem que, de fato, há uma responsabilidade da empresa pelo acidente que aconteceu. Mas o nível de responsabilização depende da conclusão dessas investigações. Ainda assim é possível avançar num acordo sem que haja uma conclusão efetiva? Sim. Veja que toda a companhia aérea no Brasil, e, ademais, em todo o mundo, elas são obrigadas a terem seguros. No caso do Brasil, o chamado seguro reta. Então, esses seguros, eles servem exatamente para esse tipo de situação. Então, e partindo do princípio também, de que no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das companhias aéreas, até pelo fato do serviço que prestam, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, elas têm a responsabilidade de efetuar esses pagamentos de indenizações. Então, sim, elas têm que pagar, independentemente do resultado da investigação, que vai indicar as causas desse acidente. Zé Maria? Salve, doutor. Muito bom dia. Doutor, dá-se a impressão de que o usuário, o passageiro das empresas aéreas, ele está muito mais seguro. Seguro no sentido de, vamos dizer, de cobertura de seguro e, enfim, de proteção, em todos os sentidos, né? Não só de acidente, mas também de extravio de mala e tudo mais. E a impressão, essa impressão, de que o mesmo não acontece, por exemplo, em caso de acidente, no caso rodoviário, de ônibus, né? Ou mesmo atraso, enfim, descumprimento. É uma realidade? Quer dizer, o passageiro aéreo, ele é mais atendido em todos os sentidos, acidente e desvio de bagagens e tal, do que o rodoviário? Bom dia, Zé Maria. Veja, eu posso responder pelo transporte aéreo, que é a minha especialidade, não pelo transporte terrestre. Mas poderia dizer com segurança que sim. A atividade aeronáutica é uma atividade extremamente regulada. Existe uma piada na área que diz que é a segunda atividade mais regulada do mundo, só perdendo para a energia nuclear. Então, sim, há essa regulação, tanto nacional quanto internacional, para efeitos de acidente, de perda de passagem, de atraso de voo, de cancelamento, etc. Há sempre e há uma regulação muito extensa com relação ao transporte aeronáutico. Doutor, o senhor me disse na primeira resposta à minha pergunta que as coisas podem andar rápido se houver acordo e podem demorar se houver dissenso. Existe uma métrica para que as famílias saibam se elas estão sendo recompensadas devidamente ou se os advogados da empresa estão tentando chutar o valor abaixo do que aquilo que elas merecem como indenização? Nesse primeiro momento, não, porque esses valores são mais ou menos tabelados, digamos assim. Eu peço desculpa por usar esses termos técnicos e até matemáticos numa situação bastante delicada como essa, mas o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica e as convenções internacionais já preveem valores e limites máximos estabelecidos. Então, não é previsível que haja essa tentativa dos advogados ou da própria companhia de baixar os valores. Até porque a gente tem ali um limite para trabalhar. Então, não acredito que isso vai acontecer pelo menos nesse primeiro momento. Agora há pouco, antes de o senhor entrar aqui ao vivo conosco, o Henrique Carmo lá de Brasília trouxe informações a respeito da retomada pelo STF de um julgamento que iniciou lá em 2017, de uma ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República, que trata sobre a utilização das provas, das conclusões dessas investigações, desses acidentes aéreos, em ações na Justiça por familiares de vítimas, por exemplo. E aí ficou uma dúvida, porque hoje, me parece, pelo que eu compreendi da informação, é preciso que haja uma autorização judicial para se utilizar essas provas nessas ações e o que esse julgamento está propondo é que haja uma livre utilização sem passar pela Justiça? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Veja só, hoje em dia o relatório final do CNIP de qualquer acidente aeronáutico, ele se restringe ali àquelas pessoas que estão envolvidas em um acidente, companhias aéreas, a própria ANAC, aeronáutico, etc. Para a utilização desse relatório, dessa prova, digamos assim, dependendo do que está sendo alegado no processo, para que esse relatório final do CNIPA seja utilizado em processos judiciais, hoje isso só é feito mediante pedido e autorização e determinação judicial para que essa prova componha o instrumentalize o processo. Esse pedido que foi feito, que está tramitando no STF, que vai ser, pelo menos em tese, deverá ser decidido agora na quarta-feira, é para que esse relatório seja utilizado livremente nesses processos judiciais, sem a necessidade de requerer ao juiz e sem a necessidade da determinação judicial. É basicamente isso aí. E eu quero só lembrar com relação ao relatório do CNIPA que ele não indica culpados, tá? Ele indica causas prováveis do acidente e mais do que isso, ele indica atitudes ou comprometimentos que as partes envolvidas na operação aeronáutica devam tomar para evitar acidentes como aquele. Muito obrigada pelas explicações. Falamos com o advogado especialista em direito aeronáutico, Marcial Sá. Doutor, bom dia e até a próxima. Muito obrigado, bom dia.